Música O Dom Maria, vamos lá, já que a senhora está conversando aí, então eu vou gravar o que você está falando Ai meu Deus do céu O Dom Maria, o vídeo da senhora fez o maior sucesso, o povo quer ver a senhora de novo, a sua vida mudou alguma coisa por causa daquele vídeo ou não? Nossa, eu fico emocionada, quando eu põe lá pra me assistir, nossa, pra ver que eu não vejo a voz dessa aí junto comigo lá, nossa, eu fico boba, sabe? Mas você merece, né Maria? Põe Mas alguém foi procurar a senhora por causa do vídeo ou não? Assim, pra fazer remédio, pra fazer alguma coisa ou não? Não, esse que uma vizinha conta pro outro e daí acaba, né, e vão me procurar pra fazer Eu já tenho remédio feito em casa, aí eu só já pego e apoio no outro vidrinho um pouquinho, dou pras pessoas, também eu já faço em casa mesmo, já carrega, pronto Mas que remédio que é? Pra quem que é? É, remédio desconfiado O meu não lhe lavei, você filmou Desconfiado? É E faço, e eles vêm me procurar, daí eu sou obrigada a fazer, porque a gente sabe fazer, né, que nem eu já falei pra meus crianças, vocês têm que passar a mão no caderno e escrever tudo que vai Então, conta aqui pra nós o que que vai, então? Fala aqui O que que vai? Conta porque daí eu e depois todo mundo fica sabendo O que que vai? Vai nove sementes de melancia, nove sementes de abóbora, nove sementes de capiá, nove sementes de algodão Pergunta, o que é capiá do mamãe? Capiá é aquele que faz rosário É, nove daquele lá, tudo torrado, um pedacinho de cor de lagarto desse tamanhinho assim, você torra também, põe na panelinha de ferro Cor de lagarto Cor de lagarto Mas os matos lá também que eu ponho no meio, uma seta de sangria Pera aí, mas tem que falar todos ele, porque você... Torra tudo Mas tem que falar todos, né? Torra, a seta de sangria, eu torro ela também Então não precisa falar tudo Fala de novo, então, as coisas que vai Nove sementes de melancia É, nove de melancia, nove de abóbora, nove de algodão, nove de capiá Nove de capiá É, aí eu pego, eu não sei se vocês conhecem esse matinho, o nome dele é seta de sangria Sim, eu vou botar, depois eu procuro e coloco a foto aqui De mato, o que mais que vai? De mato E vai o corinho do lagarto Também Então o único mato é o sete de sangria? O sete de sangria, eu ponho no meio Ah, aí vai o coro de lagarto Vai o coro de lagarto Mas nenhum mato Daí mais nada, é só isso aí Torra na frigideira de ferro? Torra na panela de ferro Torra na panela de ferro Cada grãozinho daquele lá, eu torro uma vez Porque um é mais difícil torrar que o outro Por exemplo, o capiá com o algodão, você pode torrar o dois junto com os dois, é mais firme A melancia e a abóbora, daí você tem que torrar o dois junto com os dois também, é santinho e torra O coro de lagarto tem que torrar ele sozinho, é mais difícil Separado, né? Separado, e o sete de sangria já torra no meio dos outros mesmo, porque é um matinho que você ranga da terra Lava bem lavadinho, e três pezinhos aqui lá Com a raiz e tudo? Com a raiz e tudo, torra, lava, põe na panela com cafoinha e tudo e torra Depois você põe tudo num paninho Uma seta com martelo assim, fica aquele pozinho Preto, pozinho ou marrom? Ele fica marronzinho Marronzinho Aí depois você pega e põe num vidrinho E pega uma pontinha de colher assim, que vem? Nessa pontinha de faca assim, só assim E põe numa xícara dessa de água Fervido, cozinhado, hortelã, naquela aguinha E vira o pozinho ali, tampa ele e dá Qualquer um, bebê adulto, criança, qualquer um Isso é bom pra desconfiado? Desconfiado Conta pras pessoas que estão assistindo, que não sabem o que é desconfiado Desconfiado? É uma criança que tem vontade de comer qualquer coisa, não come Vê outra criança comendo, não come Ele fica ali com aquela vontade, mas não chega a pedir pros pais, pra mãe Aí a criança fica jururu Tristinho, não quer comer, não quer brincar, não quer nada Não dorme Aí é onde os pais pegam e levam pro médio 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 chega lá e olha na criança que não tem doença nenhuma E não acredita que há isso Chega e dá febre na criança? Arrum, dá febre Dá febre e o médico não acha nada Teve uma senhora ali perto de casa A menina dela, isso foi quando eu vim morar pra cá Contar pra ela que eu fazia esses remédios O médico tinha desenganado a menina dela Porque a menina dela não ia durar uma semana A avó da menininha correu atrás de mim, foi na cidade Comprou todas as coisas que eu falei Trouxe, eu fiz o remédio Abaixo de Deus tá aí a menina, é uma mãe hoje Dona Maria, quando a senhora tá fazendo esse remédio A senhora faz alguma oração? A oração que eu faço é a hora que eu vou benzer Não na hora que tá fazendo o remédio É a hora que vai benzer a criança Mas a senhora benze pro desconfiado também? Eu tiro a quebrante, susto Moriado, bebicha Desinveja, vai gordo Tudo isso sai naquela brasinha, naquele coca de água Ah é? E pode contar com a oração ou não? A senhora não pode contar Pode, não tem nada a ver Aí da hora que eu vou pinchar A hora que eu vou pinchar Aí esse copo de água aqui Eu tiro três colheres de água daqui Põe num outro chiquinho assim Pra aquela criança beber Com aquele pozinho Aí isso que sobrou aqui Eu lavo a torneira Pego ali e faço minha oração Aí eu faço meu pedido Pra Nossa Senhora e São Benedito Dar aquela criança no prazo de meia hora Brincando, sorrindo, dormindo Acordar e comer de tudo E não tenho sentido mais nada E jogo três pinguinhas Três vezes eu falo aquela palavra ali E jogo O último jogo não é meio A torneira aberta, carregando A criança, quando o outro dia Criança brincando Aí roda em mim A mulher A senhora faz isso na torneira Jogando isso na torneira Na área que tá caindo Ah, na torneira Não na criança Não É a mesma coisa com criança E com adulto A senhora beza adulto também Adulto não Não, uma vez Eu até posso até fazer Porque as crianças de casa Enchem o saco Mas eu até faço Mas vou ter fora Nunca fiz ainda Pra adulto É, pra adulto Do seu coração Você só tem vontade Mais de bezer criança? Não Eu não sou bezer Eu fiquei com aquilo ali Que a minha mãe fazia A senhora viu E a senhora faz igual E eu fui obrigada a fazer Depois que a minha mãe partou Eu tinha que aprender a fazer Pra minhas crianças Que não tinha pra quem eu levar Daí foi na onda Eu comecei O pessoal ia falar O pessoal ia procurar Eu Eu não acho de jeito de dizer não Nunca acho de jeito de falar não Pra ninguém Doutora Maria Você fala bem assim E as pessoas ficam bem? Então a senhora é bezerdeira? Então, mas eu não sou bezerdeira assim Que nem É com rosar Ou outra coisa Eu ia ali na brasa só Na mesma técnica Eu sempre quero fazer A Maria A Maria ela tem como alimento Ela tem como elemento O fogo Signo? Se afundar tudo As nove brasas A criança tá mais na cama Que brincando Não come Que é nada Como é que é? Fala de novo A Maria Se aquelas nove brasas Que eu pôr aqui Afundar tudo No fundo dessa caneca aqui A criança não quer comer Não quer dormir Não quer nada Só quer o colo De chorar Se ficar duas Porém Ou três Daquelas nove A criança brinca um pouquinho Um pouquinho Que é o colo da gente Não tá tão ruim Não precisa correr Eu bezeri duas crianças Agora na semana Não ficou um abraço A mulher tava desatinada Com a criança Fui lá agradecer No meu portão Quanto que era Falei Não cobra Deus abençoe Que não é eu que faço É lá em cima Né? O poder dele é lá em cima Ele que Que eu peço pra ele Ele levanta Esse de novo Quer ver? A mãe não tem Proteção pra nada Não tem uma proteção Nem de fazer um sinal Da cruz na criança Nem na hora de deitar Nem na hora de levantar Isso já é o importante Se você não sabe A reza inteira Mas fazer o mesmo sinal Da cruz O pai nosso É o importante Da vida da gente Agora Eu deito que nem um cavalo Levanto que nem um burro Tá certo Porque se as próprias mães Fizessem o sinal da cruz As mães rezassem Pelos seus filhos Já estaria resolvido Nessas próprias mães Orassem pelos seus filhos Quer ver? Eu deito na cama Como eu tomo um remédio Lá pra dormir Eu deito na cama Me esqueço, sabe? Eu deito pra mim descansar E cabo, descanso Indo Aí Aí começa a ter pisadeiro Começa o quê? Meu Deus Aí eu Deitei Não fiz nada Aí Sendo na cama E faço Minha oração Aí eu falo Se Deus quiser Agora eu vou dormir bem Aí eu viro pro lado do canto E durmo por quê? E aquele boto casal meu Eu durmo só Como é que faz? À noite eu fico só Sozinho Não tem ninguém Se você for lá em casa Você faz outro tamanho Na minha casa Da pé que é mais enorme Que a mim Mas pra mim Sozinha é grande demais E eu durmo na minha casa Sozinha Porta tudo aberto Janela aberta Tem que pedir a proteção divina Tem que pedir a proteção divina Tem que pedir a proteção divina Maria Eu aprendi muita coisa com a Maria Sabe Chico Inclusive ela lidava com fogão de lenha Né? Foi ela que me ensinou a pilotar E teve um dia Da minha vida Né Maria? É né? A Maria falou Eu botei a lenha Mas ela falou assim Você quer que as faladeiras Fiquem falando do céu? Não é isso Maria? Como é que é isso Maria? Isso aí não é a faladeira Qual que é essa? Não lembro mais Esse aí Como tá esse pau Na mão aí tá errado O que é? Fruquilha? Como é que é? Mostra esse pau aí Esse pau aí tá com a ponta Olha lá Tá vendo? Tá errado o que dona Maria? Tá errado O pau de lenha Tem que punhar o pezinho dele Lá pra enqueimar Essa parte É Virado Por quê? Por quê? Porque Se Deus lhe guarde Qualquer um de nós Se engasgar Você corre ali Você vai desvirar a proteção Você vai desvirar a proteção É virar a ponta pra lá Pra desengasgar Aí você tá engasgado Uma criança se engasga A gente mesmo se engasga Tá comendo um peixe Pode engasgar uns pincelha Aí você vai virar A proteção lá Você vai escutar uma voz Vai desvirar o que Que já tá virado Então tem que ser Primeiro pedaço mais fino Pra dentro É isso? O pé O pé da lenha O pé da lenha Que nem aquele Aquele parque Tá errado também Tá com a ponta Tem que ser Descer o pé pra dentro O pé pra dentro Como que você vai Daí você escuta uma voz Como que você vai virar Porque você já tá virado Isso é pra desengasgar Pra desengasgar Simpatia Simpatia Porque tem gente que parar Nas costas, né? A criança que tá Pando com as crianças Não quer nada E aí você fala ali Desvira Na hora Ou aquele espinho Roda Você pincha fora Aquele espinho Tá, daí você pega O tição lá E bota Liberado pro lado contrário Dentro do fogo A ponta dele O pé dele Tá lá no fogo Aí você põe a ponta No fogo Põe a ponta No fogo Entendi Aí desvira Ó, eu tratava assim Ó, Chico É, eu vi Eu vi Tava assim, ó Tá, tá errado É Pra desengasgar No caso, né? O certo Por isso aqui É isso, Maria? Põe assim Aí engasgou Eu venho aqui O que que eu falo? Aí você fala assim É o nome de Nossa Senhora Tira esse engasgo Dessa pessoa Que tá engasgada Uma criança Ou a gente que é grande mesmo Sabe? Aí a gente desvira Mas daí você vai escutar uma voz Se já tiver virado Vai escutar uma voz E eu vou virar Porque já tá virado Pronto É certo Entendeu? Simpatia pode desengasgar Aí, dona Maria Tem mais alguma coisa Que a senhora A senhora quer que as pessoas lembrem Que a senhora quer que o seu filho anote De simpatia é só isso aí Que eu expliquei Que a senhora conhece, né? Não sei Tem mais? Mas a senhora conhece coisa de assombração De... Você já viu alguma coisa? Ó, eu falo melhor Eu fui uma mulher Que eu viajei Três vezes Aqui lá no 190 Virado de 11 horas da noite Amanhecia o dia Amanheceu o dia Aqui em São José dos Campos Chegava aqui em casa Quatro, quatro e pouco Nunca vi nada na minha vida Nunca? Nunca Nunca Porque eu acho que a minha proteção É muito grande Sabe? Tenho uma fé mesmo com Deus Que peço pra Ele abrir Um dia eu estava no meio da serra Deia cavalo Um cavalo sem amansar Só de redinho Sem arreio Com o rabo dentro de uma bolsa Na minha barriga Aqui O cara pegou e falou assim Ô moço, pra onde você está indo? Quando ele falou Ô moço, pra onde você está indo? Eu peguei e respondi assim Eu estou indo para o Pouso Alto Nossa, é mulher Aí eu peguei e já fiz a minha oração Das três pessoas santíssimas Na Trindade Se tiver zoia não chegarão Se tiver boca não farão Se tiver perna não alcançarão Se tiver mão não pegarão E bora Cheguei na cruzeada Que vai pro Pouso Alto Tinha carro nenhum parado ali Eu não ia pra lá não Se o carro foi mais pra frente Que se ele caiu Caiu o cavalo E eu vim mais pra frente Pra cá Aí vim embora Não encontrei mais ninguém Essa oração aí também Eu carrego ela E eu benzo E essa oração O meu ciclo está saindo pra trabalhar Repete ela de verdade As três pessoas santíssimas Na Trindade Se tiver zoia não enxergarão Se tiver boca não farão Se tiver braço não pegarão Se tiver perna não andarão As três pessoas santíssimas Na Trindade Ela que cubra Essas pessoas que tiver viajando Meus filhos Tudo quem tiver viajando Ela cobre com o manto dela Nada é de acontecer com eles Nada E eu fico assim Olha Joel eu dormo no caminhão Pra São Paulo Não sei pra onde Graças a Deus Vai e bordo Jurundo Trabalho sai de madrugada O Juraci Gustavo sai de madrugada Graças a Deus Eu reto a oração De todo mundo Não é só dos meus filhos Todo mundo Porque Nossa A gente vê cada coisa Que acontece na televisão Hoje Você busar se escureceu Você não tem coragem De sair do portão Pra vós pra fora Mas a senhora vê televisão? Claro que eu sei Chico Por quê? Porque eu comprei a televisão Em casa Sei lá Podia ser de enfeite Pra dizer que tem Não O que que o seu negócio De ver na televisão? Ah eu Primeiro Na tarde Às seis horas Fico aquela novela Eu gosto da bagunça Aquela novela Aquela novela Que tem a segonha E o segonho Eu gosto da bagunça Aquela novela Aí depois Eu fico até Ali pras oito E meia Mais ou menos Aí eu vou embora Pro meu cantinho Descansar Mas eu Porque eu tenho televisão Eu devendo seis horas Da manhã Meu filho É Seis horas da manhã Pode chamar meu bordão Porque eu já tô Com o cafezinho pronto E já tô Aguando o plantinho Ah já tô isso Não para em casa não Dentro de casa não Deus sempre fala pra mim Mãe Você vai estar mais forte Que a gente Você vai com sessenta e Sessenta e seis anos Tá mais forte Que nós Que tem Trinta, quarenta anos aí Aí eu Pega coisa Eu tô fazendo E forte Porque eu digo Que eu caí Não vai dar um tempinho Não viu Não, não, não Não pode não Não pode não É a força da família A senhora é a força Da família Seguro na senhora Seguro E é um nem dois É tudo Tudo Todos Tudo Ô dona Maria Qual é o Conselho que a senhora Daria para seus filhos Que a senhora gostaria Que seguisse Quando a senhora faltar Eu quero que as cílias É um caminho bom E não quero que brigue Por causa daquela casa Só Isso que eu não quero Quero que reparte certinho Vende Não brigue Por favor Porque se brigar Eu vou descer no meio E vou Fazer um meio mundo Aquela casa Eles vão levar o sujo Vai Aí vai ter sombração Aí aquela sombra vai descer Ali vai patifar com tudo Vai botar no vento Ele gosta Vai assar ali Lógico Lógico Legenda Adriana Zanotto